E aí quando eu era criança eu ia passando na rua de bicicleta e um homem olhou pra mim e falou E aí cabinha, vem aqui Diga, o que é que você quer? Por que você me faz um favor? Por causa do favor é que eu perdi meu avô, não tô aqui pra fazer favor não, tô aqui pra pagar dinheiro Ixi, tá bom, eu quero que você leve essa caixa, a mais na garupa da sua bicicleta e vai deixar lá no colégio pra mim Perfeito, é 10 real 10 real? Tá doido? Eu dou 5 se quiser Bom, você que sabe, seu dinheiro é por a metade, o serviço também é por a metade Mas assim, tu quer dizer que tu não vai levar não? Levo E aí ele me pagou 5 reais, eu coloquei a caixa na garupa da bicicleta e fui Quando cheguei lá na frente do colégio eu gritei Ei, povo aí de dentro do colégio, vem aqui Que foi? Um homem mandou entregar a caixa aqui Ah sim, a gente tava esperando, traz ela aqui pra dentro, por favor Por favor, uma porra, vem buscar a caixa aqui fora Porque ele pagou, foi um frete, não foi um carregador não Ele não falou nada de carregar essa caixa pra dentro, ele só leva e entrega a caixa Deixa de ser preguiçoso, menino, traz essa caixa pra cá Não leve, se quiser a caixa vem buscar aqui fora, eu não vou nem de montar da bicicleta Pois se não quiser deixar aqui dentro, leve de volta Levo, é mais 10 real pra levar de volta Se não eu deixo aqui na calçada e o primeiro bebo que passar leva Ah, moleque fila da puta Respeite minha mãe Você tá pensando que tá lidando com algum besta? Eu sou um businessman, eu sou um homem de negócio Estou aqui pra ganhar dinheiro